Ligue 0800-503-000 e venha para a Tonelli! Gostou? Então corre pra lá! O melhor preço e condições do mercado para você aproveitar as férias com a família com segurança. A Tonelli fica ali na Avenida Anhanguera, próximo ao viaduto da BR-153. Tudo para o motor do seu carro, suspensão, direção, freios, alinhamento e balanceamento com preço justo. Ligue agora nesse número que aparece na tela, 0800-503-000 e agende seu horário na Tonelli. Olha, é bom demais! Tonelli senta no automotivo cuidando do seu carro. 0800-5003-000 para você aproveitar. Girando, tem mais informação para você aqui no Balanço Geral. Me dá aqui a Camila Rodrigues, que volta a falar comigo ao vivo, né? Motorista que atropelou e matou o Garina J070 no dia 4 de julho. Ele prestou depoimento na polícia. Qual foi a alegação dele, Camila? É isso que a gente vai descobrir aqui com a delegada Mayra, que já está aqui do meu lado. Olá, Loharis. A gente lembra que o David José da Silva, de 47 anos, era funcionário da Comurgui há mais de 15 anos. E ele fazia esse mesmo trajeto, né? Todos os dias. Ele saía lá do setor Bandeirantes de Trindade e passava ali pela J070. Aí no dia 4 de julho, no último domingo, ele estava atravessando a J0 quando foi atingido aí por esse carro e foi arrastado por mais de 60 metros. Delegada, obrigada pela sua participação aqui com a gente. O que ele falou? Esse homem se apresentou, né? Hoje, ele tem 23 anos. O que ele alegou? Por que ele fugiu e não prestou os socorros para o David? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Bem, ele... nós, durante a semana inteira, nós temos diligenciado, tentando localizar, identificar a qualificação e o veículo. Um advogado entrou em contato com a gente na terça-feira para apresentar o condutor. Entretanto, ele nunca aparecia com o cliente. E na data de ontem, nós conseguimos identificar essa pessoa. Entramos em contato com ele e o intimamos a comparecer, que é a delegacia. Logo pela manhã, ele compareceu e informou que estava em uma reunião de amigos e que, quando estava voltando para a sua residência, na companhia de sua namorada, ele teria discutido com ela no interior do veículo, perdeu a atenção no tráfego e, nesse momento, colidiu contra a bicicleta da vítima. A firma que não se recorda de ter arrastado o veículo por alguns metros, mas que ficou com muito medo, a namorada muito apavorada e, por esse motivo, resolveu fugir. Ele alegou, falou, chegou a informar que teria ingerido bebida alcoólica? Ele disse para nós que não havia ingerido bebida alcoólica durante a noite, durante a reunião. Mas essas informações nós vamos também investigar durante o trâmite do inquérito. Como ele fugiu do flagrante, o que é feito para tentar identificar se ele possivelmente estaria embriagado, delegacia? Bem, nós vamos ouvir testemunhas, vamos tentar identificar o estabelecimento ou o local onde ele estava. Vamos também ouvir essa namorada dele que estaria na companhia. Então, todas essas outras provas podem nos auxiliar para tentar determinar se ele estava embriagado ou não. Agora, o advogado de defesa dele que veio aqui e acionou, informando que ele se apresentaria de forma espontânea, mas durante a semana toda não foi isso que aconteceu. Vocês tiveram que ir atrás dele, né, delegada? Exatamente. Nós ficamos esperando. No momento que ele nos procurou e disse que o cliente dele tinha interesse em se apresentar, nós paramos a investigação. Entretanto, ele nunca chegava com esse cliente até a gente. Também não informava nenhum dado.